Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar este tapete aqui pra vocês. A medida dele é 51 centímetros por 62. Olha! E aproveita que você está aqui no meu canal, se inscreva, compartilhe, toque o sininho para estar recebendo mais vídeos meus. Muito obrigada e vamos à aula! Para este tapete, nós vamos utilizar um novelo do Barroco Natural, oito fios. E uma agulha de crochê número cinco. Nós vamos fazer 43 correntinhas. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu tenho 43 correntinhas. Vou fazer aqui uma correntinha para virar e um ponto baixo em cada correntinha. Nós teremos aqui 43 pontos baixos. Um ponto baixo em cada correntinha. Aqui, eu tenho 43 pontos baixos. Vou virar duas correntinhas para subir. E agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto baixo. Nós teremos aqui 43 pontos altos. Aqui, eu tenho 43 pontos altos. Vou virar uma correntinha, um ponto baixo no meu primeiro ponto alto, outro ponto baixo no ponto alto seguinte, e mais um ponto baixo. Olha como é que ele ficou. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou pegar aqui, ó, no meu segundo ponto baixo. E vou fazer um ponto alto triplo. Uma, duas, três. Opa, aqui eu tenho que ficar com duas argolinhas na agulha. Duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três pontos baixos no meu quarto ponto baixo. Eu vou pegar ele aqui, olha. E vou fazer o meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Sobrou três fios na agulha. Dou a laçada, tiro todos. Aqui atrás, nós vamos pular um ponto alto. Vamos no próximo. Vamos fazer um. Dois. Três pontos baixos. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu vou voltar aqui no mesmo lugar. E vou fazer o meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três pontos baixos. No meu quarto ponto baixo, eu vou fazer o meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Sobrou três argolinhas, vamos tirar as três. Aqui atrás, vamos pular um ponto alto. Vamos no próximo ponto alto. E vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo no ponto alto seguinte. E mais um ponto baixo. Olha. Vamos mais uma vez. Duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui no mesmo lugar. E vamos fazer um ponto alto triplo. Fiquei com duas argolinhas. Duas laçadas na agulha. Eu vou pular um, dois, três pontos baixos. No meu quarto ponto baixo. Vou puxar o fio. Vou fazer o meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Sobraram três argolinhas. Vou puxar o fio e vou tirar as três argolinhas. Aqui atrás, nós vamos pular um ponto alto. Vamos no próximo. E vamos fazer três pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto alto. Olha. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Vou dar duas laçadas. Vou entrar aqui. E vou fazer o meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três. Vou aqui no quarto ponto baixo. E eu vou fazer aqui meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. E aqui, tiro tudo. Aqui embaixo, vai ficar um ponto baixo. Aqui, nós vamos pular um ponto alto. E nós vamos fazer um... Opa. Dois. Três pontos baixos. Então, aqui, nós terminamos igual o nosso começo. Um ponto baixo aqui, três pontos baixos aqui em cima. Três pontos baixos aqui e um ponto baixo aqui embaixo, no começo. Vamos virar. Uma, duas correntinhas. E agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Um ponto alto em cada ponto baixo. Nós teremos aqui, quarenta e três pontos altos. Aqui, eu tenho quarenta e três pontos altos. Eu vou virar uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto alto. Duas laçadas na agulha. Eu vou abraçar estes dois pontos altos. E eu vou fazer o meu ponto alto quádruplo. Tiro um, tiro dois, tiro três, tiro quatro. Vou pular um ponto alto, vou no próximo, e eu vou fazer três pontos baixos. Duas, três. Vou dar duas laçadas na agulha, volto aqui nestes dois pontos altos. Vou abraçar os dois pontos altos, e vou fazer o meu ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, abraço estes dois pontos altos da frente, e eu vou fazer o meu ponto alto triplo. Fiquei com três argolinha, tiro as três. Vou aqui atrás, pulo um ponto alto, e eu vou fazer três pontos baixos. Duas, três. Olha, então, como é que ele está ficando, olha. Vamos, vamos mais uma vez. Duas laçadas na agulha, vou aqui abraçar estes dois pontos altos, e vou fazer meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Fiquei com duas argolinhas, duas laçadas, vou nestes dois pontos altos da frente, vou tirar uma, duas, três, e agora, eu tiro tudo. Vou pular um ponto alto atrás, vou no próximo, e eu vou fazer três pontos baixos. Olha como é que ele vai ficar. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Aqui, no final da carreira, eu fiz três pontos baixos, vou dar duas laçadas, vou abraçar aqui, ó, estes dois pontos altos, e eu vou fazer o meu ponto alto quadro. Por exemplo, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Aqui, eu vou pular um ponto alto, vou no meu último ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Olha aqui como é que ficou esta carreira. Vou virar duas correntinhas, e agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto baixo. Nesta carreira, nós teremos quarenta e três pontos altos. Aqui, eu tenho quarenta e três pontos altos. Eu vou virar, uma correntinha, um ponto baixo no meu primeiro ponto alto, outro ponto baixo no ponto alto seguinte, e mais um ponto baixo no ponto alto seguinte. Duas laçadas na agulha, vou abraçar este ponto alto, e eu vou fazer o meu ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, vou abraçar estes dois pontos altos, e eu vou fazer o meu ponto alto triplo. Fiquei com três argolinhas, vou tirar as três argolinhas. Vou pular um ponto alto aqui atrás, vou no próximo, e eu vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo no ponto alto seguinte, outro ponto baixo. Duas laçadas na agulha, volto aqui, vou abraçar estes dois pontos altos, e vou fazer o meu ponto alto triplo. Duas laçadas, vou abraçar estes dois pontos altos, e eu vou fazer o meu ponto alto, opa. Meu ponto alto triplo. Fiquei com três argolinhas, vou tirar as três argolinhas. Vou pular um ponto alto, vou no próximo, e eu vou fazer três pontos baixos. Olha como é que está ficando a nossa carreira. Essa carreira que nós acabamos de fazer, é igual essa carreira aqui de baixo. Agora, todas as carreiras vão ser iguais. Aqui, olha, só no comecinho, vamos prestar atenção aqui, olha. Aqui, eu deixei um ponto baixo, aqui, três pontos baixos, aqui, um ponto baixo, três pontos baixos. Então, vai ser nessa sequência, é... Antes da gente fazer este ponto alto triplo, tá? Então, um, três. Um, três. Olha como está ficando o nosso tapete. Aqui, eu fiz 20 carreiras de pontos altos, intercalando com uma carreira de pontos baixos. Aqui, no final da carreira, onde eu fiz o ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui no ponto baixo, e eu vou fazer três pontos baixos. Uma, duas, três. Aqui, onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui, onde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Olha. Aqui, onde eu tenho estes pontos altos, eu vou abraçar o ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Então, no ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui, onde eu tenho estes pontos altos, eu vou abraçar ele, e vou fazer um ponto baixo. Aqui, onde eu tenho estes pontos altos, eu vou abraçar os dois, e vou fazer um ponto baixo. Dois. Cheguei aqui no meu outro canto, no primeiro ponto baixo, eu fiz três pontos baixos no mesmo lugar. E agora, eu vou pegar este ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aqui no meio, eu tenho três pontos baixos. Vou fazer três pontos baixos aqui no meio. Dois, três pontos baixos. Aqui, eu tenho um ponto alto, eu vou abraçar esses dois pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Aqui no meio, eu tenho três pontos baixos. Duas, três. E aqui, eu tenho um ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Olha aqui como é que ele vai ficar. Olha como é que ficou a nossa carreira. Aqui, este lado foi o nosso primeiro lado que nós fizemos. E agora, nós vamos fazer deste outro lado os mesmos pontos, tá? E no canto aqui, no primeiro ou no último ponto baixo, nós vamos fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Olha como é que ficou a nossa carreira. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou entrar no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no canto, nós fizemos três pontos baixos. Eu vou pular um ponto baixo, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos baixos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira de argolinhas. Só no canto que nós vamos pular um ponto baixo. Nos demais, nós vamos pular dois pontos baixos. Olha aqui como é que ficou a nossa carreira de correntinhas. Olha. E aqui, eu encerrei com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nas correntinhas com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais sete pontos altos. Aqui dentro, nós vamos ter no total oito pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Um ponto baixo aqui nas minhas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na minha próxima correntinha. E aqui, eu vou entrar direto e vou fazer seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Olha. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo nas correntinhas. E daqui, eu vou na próxima correntinha e eu vou fazer seis pontos altos. Oito pontos altos, nós vamos fazer só nos quatro cantos. Olha como é que ficou a nossa carreira. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou aqui por trás do ponto alto. Vou puxar o fio. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto e mais uma correntinha de intervalo. Vou aqui por trás do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, pegando por trás do ponto alto. Olha. Aqui, nós temos oito pontos altos. Nós vamos fazer oito pontos altos, pegando aqui por trás do ponto alto de base. Com intervalo de uma correntinha. Olha aqui como é que ficou. E agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo na argolinha. E daqui, eu vou direto com ponto alto. Olha. Uma correntinha, um ponto alto. Esta correntinha, nós vamos fazer só nos cantos, tá? E depois, olha, você viu que aqui eu fiz um ponto, uma correntinha, um ponto baixo. E daqui, eu já fui direto com ponto alto. Olha aqui como é que está ficando. E aqui, olha, eu fiz o ponto alto. Vou pegar aqui nas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. E daqui, eu vou direto aqui no ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto. Vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como é que ficou a nossa carreira. E agora, aqui, no final da carreira, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos fazer os pontos altos, pegando por trás, com intervalo de uma correntinha. Olha como é que ficou a nossa carreira. Olha aqui o nosso canto. Olha. Aqui, no final da carreira, vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui na minha segunda correntinha. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, tem que ter uma correntinha de intervalo. Vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. E nós vamos fazer o picô de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nestas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no meu intervalo, aqui na correntinha. E aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer outro picô. Um ponto baixo. Vou no meu próximo intervalo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego nesta e nesta argolinha. E faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. E aqui, eu faço o meu picô. Três correntinhas. Pego nestas duas argolinhas. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Olha como é que ele está ficando. Aqui, no final da carreira, eu fiz um picô. Vou entrar aqui no meu intervalo. E eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar este ponto baixo aqui, olha. Pela frente. E vou fazer um ponto baixo nele. Vou entrar aqui no meu intervalo. Vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vamos pegar nesta e nesta argolinha. E vou fazer um ponto baixo. E vamos fazer um picô em cada intervalo. Olha aqui como ele está ficando. Olha como é que ele ficou. Aqui, eu tenho quatro picôs. Agora, eu vou aqui no ponto baixo. Vou pegar ele aqui pela frente. E vou fazer um ponto baixo. Entro aqui dentro. E eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer um picô. Então, uma correntinha só nos quatro cantos, tá? E depois, aqui, nós não vamos fazer correntinha. Vamos direto com pontos baixos. Olha como é que ficou o nosso acabamento. E agora, cheguei aqui no outro canto. Aqui, eu fiz o ponto baixo. Que eu fiz um picô. Vou entrar aqui com um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, eu entro com um ponto baixo. E vou fazer o meu picô de três correntinhas. Então, esta correntinha aqui, só nos cantos. Aqui e aqui, nós vamos fazer também. Nos quatro cantos. E agora, nós vamos fazer seis picôs. Aqui, no final da carreira, vou fazer um ponto baixo. Aqui, no ponto baixo. Uma correntinha. E vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos cortar o fio. Olha como é que ficou o nosso tapete. Como ficou o nosso acabamento. Olha. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima. 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 Um beijo e até uma próxima.